Música Estamos aqui tocando esse projeto, eu, junto com o Zaqueu, junto com o Neno. Nós estamos à frente desse projeto há mais de 10 anos, tocando para que levar oportunidade para os nossos moradores. Música Nós estamos aqui todos os sábados, a partir das 8 horas até as 10 horas. Todas as crianças, a partir de 8 anos, nós estamos aqui recebendo vocês. Lógico, a gente tem uma ficha de cadastro com os dados dos responsáveis, telefone, cadastro, endereço. Música O objetivo do nosso projeto, é lógico, é passar o básico do futebol. Quem sabe pode sair um futuro atleta de futebol desse espaço. Não que seja um jogador de futebol, mas que pelo menos transforma em pessoas do bem. Música O projeto aqui de Santos do Mão foi um projeto que foi muito importante para as crianças. Eles viviam, vinham para campo e tudo, mas não tinham orientação de nada, de ninguém. Hoje não. Hoje eles têm um orientador que vem. Sempre vem o pai junto para trazer os filhos também. E são bem orientados aqui pelo pessoal do projeto. Música E, assim, eles melhoraram muito, né? Estão desenvolvendo, estão jogando futebol até melhor. Cada dia estão melhorando mais. Então, é muito importante para as crianças. Música Eu espero que continue, né? Que a gente precisa muito da ajuda de todos. Ter mais pessoas envolvidas, ter ajuda mesmo. Patrocinadores para continuar esse projeto, que é muito importante para a nossa comunidade. Música Contamos com o apoio dos pais. A gente tem acompanhamento com a escola. Só que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio. E esse apoio, você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, você que é um parceiro, que possa nos ajudar, entre em contato junto conosco, para que a gente possa dar continuidade. Esse projeto, que é um projeto totalmente gratuito para eles. A gente não cobra mensalidade. A gente toca isso do nosso coração, porque a gente gosta. Que essas crianças, não que sejam jogadores de futebol, mas que pelo menos transformam em pessoas do bem. Música 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 Música